Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E nessa quarentena, o pessoal não podia fazer churrasco, o pessoal não podia se encontrar, o pessoal não podia ver os amigos e a família, e muita gente acabou apelando pros livros, muita gente acabou apelando pros filmes, e teve muita gente ficando nas séries, vendo os streams de série completo, tem gente que quiser ou não é tipo isso aí. E uma das séries certamente mais alinhadas pelo roteiro, pelo personagem, foi Last Dance, a série que contava a história de Michael Jordan, sua trajetória do Chicago Bulls, e foi uma série realmente que em todas as redes sociais você via muito elogio em relação à série, pessoas tentando fazer paralelos com o futebol, e é isso que eu vou tentar fazer aqui. Cara, beleza, essa série foi realmente muito bom, muito elogiada, mas se fosse o Atlético de 2020, seria capaz, o roteiro que o Atlético se encontra, o contexto que o Atlético se encontra, seria capaz de dar um bom roteiro de série, eu escrevi aqui pra vocês, já fiz roteiro de algumas coisas, sempre ia fazer um roteiro interessante o suficiente, e acho que ficou muito legal, e acho que esse Atlético de 2020 atrairia, sim, o torcedor como telespectador, como espectador de uma série. Então vamos lá. O local, Curitiba, uma cidade que tá longe de ser o grande centro do futebol nacional, e eu acho que isso dá um charme. Curitiba tá atrás de Rio, tá atrás de São Paulo, tá atrás de Minas Gerais, mas acho que isso dá um charme, é uma cidade que cresce junto com o Atlético, muito por causa do Atlético, mas ainda não é uma das grandes cidades do futebol nacional, não tem os estádios mais tradicionais, pelo menos pra grande mídia. Então acho que esse charme de não ser a nossa cidade, Curitiba carrega. Personagens. O primeiro personagem que eu pensei, certamente, é aquele diretor apaixonado pelo clube, sempre tem filme de esporte, um diretor, um cara que representa o clube, um cara que ama o clube e leva o clube como o epicentro da vida dele, e certamente seria o Mário Celso Petralha, acho um personagem muito interessante para o contexto, para uma série. Um técnico que está em busca do seu primeiro grande título no futebol nacional. Então, um cara que chega, tem sonhos, tem ambições, quer vencer, assim como o clube, assim como o clube almeja. Esse técnico também quer chegar no seu grande momento da sua trajetória. Obviamente, falando de Dorival Júnior, que eu acho que também se encaixa num personagem muito legal. Você tem um presidente ambicioso, um técnico com muita ambição, tem jogadores que já jogaram os principais clubes do mundo, que trazem muita experiência, que contam histórias, que são aqueles personagens que orientam, sabe? Todo filme tem um personagem sábio, que passa orientações, e Lúcio, que já jogou no Porto, um Porto super vencedor. Jonathan teve uma passagem longa pelo Internacional, né? Ficou lá algumas temporadas. E o Adriano, na Barcelona, não sei o que, né? Enfim, então acho que são personagens também que iam compor a história muito bem. E principalmente, acho que os protagonistas da história seriam jovens que estariam espalhados pelo Brasil, como o Atlético faz essa triagem, essa prospecção de garotos muito bem. Acho que seriam jovens de cada cidadezinha do Brasil, cidades pequenas, com histórias diferentes, com lutas diferentes, que se reuniriam pra ganhar títulos, pra seguir um legado que vem sendo construído também por jovens. Jovens como o Bruno Maranhão, jovens como o Renan Lodge, e agora é Pedrinho, é Reinaldo, é Jajá. Então, eu acho que seriam os grandes protagonistas dessa série. Jovens que se encontram num clube que quer vencer, todo mundo pensando em construir uma história junta, continuar construindo uma história junta. Então, acho que seriam os grandes protagonistas dessa série. Agora, falando um pouco sobre o contexto da série, onde a série, como a série se desenvolveria. Primeiro, é um time que luta contra um sistema que já é pré-estabelecido antes de qualquer coisa, porque são os fatos dos 12 grandes, são os fatos dos grandes clubes do Brasil, pela mídia, pela imprensa, enfim, já estarem estabelecidos antes de qualquer tipo de disputa, de qualquer tipo de comparação. Então, acho que essa luta contra o sistema já é um assunto de vários fungos, mas seria um ingrediente a mais nessa série do Atlético de 2020. Então, esse é o primeiro contexto, que eu achei muito legal. Segundo, a missão de criar novas referências. Você teve muita gente importante, saindo gente que deixou legado, gente que deixou uma boa imagem, e gente que precisa agora construir a imagem, como Bruno, como Renan, como Robson Bambu, como Pablo, deixaram no clube. Então, são novos personagens querendo contar novas histórias, mas se inspirando em quem foi embora e agora deixa a marca do Atlético pelo mundo. Então, acho que também seria um desenrolar bem legal. E, para terminar, continuar vencendo depois dos grandes títulos. Existe uma pressão, existe um contexto de um clube vencedor, existe um contexto de vitórias consecutivas, e isso acaba gerando uma pressão, mas acaba gerando uma motivação para personagens que querem ganhar. Você tem um treinador querendo sua glória máxima, você tem um presidente, um diretor ali, querendo levar o seu clube, levar sua grande paixão ao ponto mais alto. Você tem jogadores jovens querendo conquistar mais, querendo seu nome no esporte, querendo deixar o seu nome na história do clube. E você tem jogadores experientes também ali, auxiliando toda essa engrenagem para rodar da melhor maneira possível, já que eles viveram o contexto dos muito vencedores. Eu acho que seria um filme legal, acho que seria um filme interessante. Certamente vocês gostariam de assistir. E isso mostra também que o contexto que o Atlético em 2020 se encaixa é um contexto interessante, não um contexto, talvez, de briga entre os principais clubes do Brasil. Mas é a construção de uma identidade, é uma construção de uma equipe, é uma construção de novas referências. E para completar a brincadeira, todo filme, toda série, tem o seu encarte. E eu fiz aqui, dei até um nome para a série sobre esse Atlético em 2020. Eu reinicio, botei os personagens principais. E acho que esse Atlético em 2020 vai ser uma história muito boa de ser vista, de ser contada, de ser um filme. Vamos esperar o futebol voltar. Hoje os treinos vão voltar. E logo mais o Furacão Tancão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. E aí